Bom dia, meus amores! Vamos hoje iniciar nossa semana, né? E a gente hoje vai trabalhar uma interpretaçãozinha de texto, certo? Mas antes disso, pessoal, vamos lá fazer nossa oração. Bom dia, bom dia, meu Deus querido! As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinho e vamos já trabalhar. Abençoe a nossa escola, a nossa classe, nosso lar. Muito obrigada, meu Deus! Muito obrigada, Senhor! Uma riqueza maior que possui o seu amor. Então, hoje é segunda-feira, certo, pessoal? Então, vamos lá. Ora, hoje nós vamos trabalhar o texto O Cacau. Vocês não viram falar sobre o cacau? Eu vou dar a imagem bem aqui para que vocês vejam, certo? E a gente vai fazer uma leitura. Vocês vão pegar esse material aqui, ó. Então, material de acolho. E vamos abrir na página 9, certo? Então, acompanhe a leitura da Tia Verônica. Vamos lá. O Cacau. O Cacau caiu do pé. Cacau deu Cacau ao Mimim. Mimim é o macabro de Cacau. Então, vamos lá. Aqui embaixo, pessoal, vocês podem acompanhar. A gente vai ter umas perguntas que vocês vão fazer com a mamãe. Vocês vão responder com a mamãe em casa. Ou com o papai, certo? Ou com o responsável que está ensinando as atividades. O que caiu do pé? Vocês vão dizer a resposta. Escrever. Quem é Mimim? De quem é o macabro? É a habilidade que vocês vão fazer em casa. Estou dando essa interpretação de texto. Aí, aqui vocês vão. Tente e invente. Desenhe de acordo com o texto I. Vocês vão desenhar. Do que é que a gente está falando? Do. Vocês vão desenhar aqui. Aqui é. Descubra as frases organizando as palavras. Essa está bem facinha. Aqui nós temos uma numeração. E vocês vão começar com o número 1. O que é que tem no 1? Aí tem uma vogal. Lembra do que as frases, pessoal. Vocês começam com a letrinha maiúscula. Façam bem comigo essa habilidade. Sempre descubram e organizem as fases de maneira correta. Tá certo? Então, bom estudo. E fiquem com Deus. Um cheirão. Tchau.